A Juliana não quer sambar, samba juliana, samba juliana. O Conselho Municipal da Cidade de Climana apresenta, de 17 a 26 de Fevereiro, o maior e melhor Carnaval de Moçambique, o Carnaval do Brilhante. Mais de 35 grupos de foliões de bairros e empresas, bandas musicais, teatro, palestras, feiras e concurso de gastronomia. É a cidade num ritmo de paz e alegria. De 17 a 26 de Fevereiro, todos os caminhos vão dar a Cidade de Climana no Carnaval do Brilhante 2017. Uma produção Conselho Municipal da Cidade de Climana.